Do próximo pit stop do maluco, em vez de fazer cacau, ele vai fazer cabu! Agora no momento, vem quem sabe, sou eu, sabe, sou eu! Pula pra dentro, pela sala! Ô, 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 segura a tua onda! Aí, segura a tua onda! Sabe o quê? Hã? Porque o sacode, menino, vai começar! Pula pra dentro, pela sala! 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 Obrigado.